Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Pessoal, vamos comentar sobre esse pós-prova da Polícia Militar do Estado do Amazonas, um concurso que foi bem polêmico pela sucessão de suspensões e volta por decisões dos judiciários ou até mesmo pela própria administração pública. E como é que ficou essa questão do número de faltosos, das coisas que aconteceram, das minoesas ou das coisas grandes que vieram acontecer naquele concurso? Pessoal, o número de faltosos ficou abaixo do que eu imaginava logo de início. Eu imaginava que daria logo de cara 40% de faltosos, mas no total, juntando os dois cargos, oficiais e soldados, os praças, deu 20.819.000 faltosos. Então, eu achei ali abaixo do normal. Eu achei que daria mais em razão de todas as peculiaridades desse concurso. Um Estado que é longe, um Estado que não tem via por vias terrestres, passagem aérea está cara. Então, eu achei ali abaixo do que eu imaginava. Deu aproximadamente 20% de faltosos. Pessoal, um Estado que tinha mais de 10 anos sem fazer certame para a segurança pública. Então, era de se prever que um grande número de pessoas do Estado do Amazonas e circunvizianças, Acre, Rondônia, Roraima, iriam ali fazer o concurso. O cargo de soldado deu 17.498.000 faltosos. E o cargo de oficial, 3.321. Quer dizer, eu achei baixo. Lembrando que ainda tem mais uma prova a ser realizada, que é a prova de redação, que foi colocada ali aos 45% do segundo tempo. Então, isso aí pode aumentar um pouco mais. Pode não, vai aumentar, mas não sei se consideravelmente ao ponto de chegar aos 40% que eu previ. Esse concurso teve algumas peculiaridades, pessoal, que são passíveis de anulação. Todo mundo sabe que esse concurso é um concurso antipatizado pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Defensoria Pública do Estado e por parte do Judiciário. Então, algumas coisas que aconteceram são passíveis, sim, de anulações, como, por exemplo, fechamento de portões antes do horário previsto. Vários candidatos ali narraram o fato que chegaram no horário, porém, o portão já estava fechado. Se eles conseguirem provar isso, certamente é um fator ali que pode, sim, levar à suspensão do concurso, anulação do concurso nesse caso. Outra coisa que aí eu acho muito gravosa, que no cartão de confirmação de inscrição e de local de prova, teve candidatos que, quando chegou no colégio, o colégio não estava sendo realizado provas. Quer dizer, não mandaram o cara para um colégio onde não estaria realizando prova. E outros que o nome do colégio, o colégio a qual era para ser realizada a prova, tinha sido transferido para outra localidade. mantiveram o nome fantasia do colégio, só que levaram o colégio para outro bairro. Quer dizer, então, isso, sim, é um fator, sim, que pode, sim, levar, sim, à anulação do concurso, tá, pessoal? Então, as questões também que falaram de fraude, a fraude eu achei fraca, tá? Acho que eu vi foi que a pessoa com o telefone conseguiu levar o dispositivo para a sala de aula, bater o foto da prova e remetia para uma pessoa fazer a prova. Aconteceu em Rondônia e aconteceu em Manaus. Eu acho que, nesse caso, como é detectável quem realizou a fraude, não é passível de anulação de concurso, não. Por esse ponto, eu creio que não. Eu achei ele muito simplista o ocorrido, tá, pessoal? Mas também foi narrado desorganização por parte dos fiscais, tá? Hora faltava, hora o fiscal não sabia absolutamente nada de orientação com relação à prova, né, de preenchimento de prova, dentre outras coisas. Sala de aula sem qualquer tipo de fiscal também foi ali narrado por alguns candidatos, ou seja, foi um concurso bagunçado desde ali da sua origem, tá? Na última semana, então, não precisa nem falar, né, a quantidade de absurdos que aconteceram. Terceiro, eu calculo, tá, eu chuto que a Defensoria Pública, ela deve tentar anular o concurso, deve tentar. Não é que ela vá conseguir, ela deve tentar. Advogados no Brasil inteiro devem provocar o Judiciário para tentar também a anulação desse concurso por diversos pontos, tá? Mas anular concurso não é fácil, pessoal. A despesa para se fazer um concurso público é muito cara, é muito dispendiosa, tá? Então, tem que se alugar colégio, tem transporte de servidores, tem contratação daqueles fiscais temporários, enfim, é bem dispendioso. Então, não é fácil, mas é possível, beleza, pessoal? Então, a notícia era essa. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.